Não sei como as pessoas conseguem mentir. São tantas perguntas que as outras pessoas podem fazer, mas se falar a verdade, você já sabe as respostas. Hum, além de ser errado. Mas, às vezes, você não deve contar toda a verdade? Não, claro que não. Porque é uma saída honrada pra você, e contou a verdade, e é uma boa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, enganou completamente a outra pessoa. Não, isso não é... A Leia voltou. Sean, que coisa boa. Ela vai ficar na minha casa até alugar um apartamento. Você deve estar nas nuvens. Sim. Não tá contente? Eu já disse que sim. Foi gentileza do Dr. Andrews dar uma sala pra você, apesar da sua licença médica. É, ele é um amor. Quem vai ser o seu cirurgião? Eu ainda... ainda não decidi. Deveria escolher o Dr. Joshua Atkinson, do Centro Médico de Stanford. Com certeza. A taxa de mortalidade dele é 0,3. É baixa demais. Poucos pacientes dele morrem? Não, Sean. Às vezes, pacientes morrem, não importa se o médico é ótimo. Mas, quando a taxa de mortalidade é tão baixa como a dele, significa que recusa pacientes. E se recusa pacientes, é porque não tem confiança. E se não tem confiança, eu não quero ele mexendo na minha cabeça. E eu gostaria de poder me vestir. Quando tudo terminar. Sean, no que veio fazer aqui? Você veio trabalhar mais cedo hoje? Vai pra casa. Descansa. Não vou descansar se eu for pra casa. Eu acho que você tem uma visita. Oi. Eu tava de bobeira e achei que você fosse querer almoçar comigo. Agora eu não tenho tempo. O que foi? O que ela fez? Sean, Sean. Você não quer falar com a Leia. Eu não tô entendendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Não está sendo justo com ela e nem com você. Ela sempre foi legal. Não, ela não foi, não. Ela é sua amiga. Seja lá o que rolou, você tem que conversar com ela. Seja sincero. Eu não consigo. Claro que consegue. Você vive... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu sinto. Eu não consigo ser sincero se eu não sei o que eu sinto. Tá bem. Você tá aí? Estou. Eu moro aqui. Você sabe disso. Bom, eu comecei a duvidar disso nos últimos dias. Você chega depois que eu durmo e sai antes de eu acordar. Nossa. Por favor, leva isso. Não, ela é sua, Sean. Eu dei pra você se lembrar de mim. Doeu. Eu não queria falar a verdade porque eu não sabia. Mas eu preciso te falar a verdade porque vai ajudar. Toda noite eu voltava pra casa. E eu olhava pra bola de beisebol e eu pensava em você. A bola tava aqui, mas você não tava. Que fofo. Não. Não foi. Doía. Você me magoou. Peraí, Sean. Você sabe... Você foi embora e isso doeu. E ainda dói. E agora você voltou. Se ficar, você vai embora de novo e vai doer de novo. Então eu quero que volte pra Hershey. Não é isso que você quer dizer e eu sei que... Por favor, volta pra Hershey ou vai pra qualquer lugar menos aqui. Não é isso que você quer dizer e eu sei que você quer dizer e eu sei que você quer dizer. Eu sei que você quer dizer e eu sei que você quer dizer.